Na Avenida Saúl do Prado Brandão, no Nova Aurora, a movimentação de carros é constante e há uma grande dificuldade para atravessar de um lado a outro. A situação é ainda pior nos horários de entrada e saída da escola municipal Professor Edir Fraia. Os moradores pedem a colocação de uma passagem elevada no local, já que a faixa existente não é respeitada. Aqui é muito carro e escorre demais. Às vezes a gente vai passar e fica muito tempo esperando para poder atravessar a rua. A Domingos, Botelho Vaz, no Jardim Formosa, também precisa de intervenção. Vários acidentes já foram registrados no local e mesmo assim os motoristas trafegam em alta velocidade pela via. A Claudete, que tem um supermercado aqui na rua, está preocupada com a situação e cansada de pedir melhorias. A gente já fez um abaixo-sinado, já, o ano passado, que já ocorreu acidente aqui. O povo passa muito rápido, muito acelerado demais, tanto moto quanto carro. Já aconteceu vários acidentes, já fizemos pedido no redutor elevado aqui, porque tem o Mantiqueiro, Nova Aurora, tudo que vem para o lado do bairro Dom Boço, para o lado do Jardim Formosa. Então, está muito violento aqui essa avenida. Outro trecho perigoso é na rotatória em frente à Capela de Santo Reis. Segundo o Demutran, diversas solicitações de passagens elevadas e também de redutores já foram encaminhadas para a Secretaria de Obras. A gente já fez a aprovação do projeto em relação a alguns pontos e também já fez a solicitação à Secretaria de Obras. E estão várias as solicitações que a gente tem e que a gente já liberou para lá, mas aí a gente elencou cinco que são as prioritárias. São elas ali na Champanhar, Nico Duarte, Edir Fraia, a Igreja de Santos Reis e no Jardim Europa.